Vamos falar sobre negócios. Dados do Índice Financeiro de Empréstimo revelam que a região nordeste concentra de forma proporcional a maior parte dos pedidos de empréstimo para a abertura de negócios próprios no Brasil. E o Piauí também se destaca quando o assunto é o empreendedorismo. Acompanhe na reportagem. Nos últimos anos, montar o próprio negócio tem se tornado uma opção super viável e acessível para muitas pessoas. Isso porque o incentivo para o crescimento dos empreendimentos no Piauí tem tornado o processo mais fácil. Hoje, milhares de pessoas já conseguiram migrar da conhecida CLT e se tornar o próprio chefe. E muitas vezes, até mesmo dar oportunidade para outras pessoas. Danilo, por exemplo, é barbeiro. Trabalha na área desde 2008. E somente 11 anos depois, conseguiu abrir o CNPJ da empresa e montou a própria barbearia. Ele diz que a melhoria tem sido constante e hoje já tem até funcionário trabalhando com ele. Comecei com o meu CNPJ em 2019. E aí de lá para cá, em 2020 eu abri meu próprio estabelecimento. E a gente está aqui já completando quase cinco anos. E de lá para cá, desde que a gente começou e iniciou, só tem a tendência foi de melhora e só crescimento. Nenhum arrependimento não. O MEI, que é o que eu me enquadro aqui, só deu para a gente a questão de melhorias. O crescimento no número de empreendimentos e microempreendimentos alavancou principalmente no período da pandemia, quando as pessoas precisaram buscar alternativas para garantir renda e emprego. De lá para cá, os números não pararam de subir. E atualmente, o Estado já conta com mais de 265 mil empresas. Tem crescido consideravelmente, até porque o Piauí está em uma fase muito boa, é muito acreditado, as pessoas estão sentindo segurança. E o resultado é o que nós estamos vendo. É o crescimento, é a procura, não só de empresários locais, mas também de empresários que estão vindo de outros estados para investir no Piauí. E na mesma constante que o Estado avançou em empreendimentos, deve continuar pelos próximos anos. A pandemia foi um fator que impulsionou a abertura de empresas, até porque as pessoas se viram de repente sem renda, sem condição de sustentar suas famílias e foram para o empreendedorismo. E lá sentiram que tinha realmente espaço para elas. O que está impulsionando é essa perspectiva de crescimento do nosso Estado.